Muito bonito! Muito bonito! Agora já estão batizadas! São as Chili Cats! Só dão chili que não fazem porra nenhuma! Que beleza! Cadê a Mandy Gata? Não veio também? O que aconteceu com ela? Está em Europa! Estão de férias já! Estão em Europa! Eu deixei de viajar! A outra lá! O que tem que cortar o cabelo? A menina que cortou! A Carol cortou! É né gente! Climinha é bom! Eu vou sair quebrando o cenário também! Eu acho que ia ficar bom raspadinha! Eu acho! Não sei! Eu acho! Se elas rasparam, vai ficar bom! Não sei qual é o fim dessa história! Muito bem!